Professor, estamos ao vivo, pode iniciar. Perfeito. Já estamos ao vivo. Bom, boa tarde. Continuamos a Bianca e eu sem ver vocês, pelo menos eu não vejo, pode ser que ela veja, não sei. Então, vamos, vou fazer a share screen e vamos continuar no ponto em que paramos ontem. Certo. Perfeito. Então, vamos começar nesse ponto fazendo algumas considerações sobre termodinâmica. Quer dizer, o nível mais macroscópico possível. A mecânica estatística, vocês se lembram, pega as mecânicas, o eletromagnetismo, que é o nível microscópico, e leva até a termodinâmica, que é o nível macroscópico, através de várias etapas, de vários níveis intermediários, que a gente pode chamar de mesoscópicos. Tudo bem. Então, aqui vocês têm uma expressão típica da termodinâmica, a energia livre de Gibbs, perdão, a energia de Gibbs, igual a U menos TS, então a energia interna menos temperatura vezes entropia, mais PV, pressão-volume, menos o potencial químico vezes N, menos campo magnético externo vezes a magnetização, e assim por diante. Então, se nós impomos, o que parece bem razoável, que as variáveis S, N, V, M escalem da mesma maneira, e, por outra parte, as variáveis temperatura, pressão, potencial químico, campo magnético, escalem também da mesma maneira, diferente da anterior. Então, aí temos duas categorias. A energia, as energias, no caso G e U, tem que escalar com um expoente, Epsilon, que vai ser a soma dos dois anteriores. Estes escalam como L potência D, essa escala como L potência θ, e Epsilon tem que ser a soma dos dois, que é essa igualdade que está aqui. Por que o Epsilon tem que ser a soma dos dois? Porque a termodinâmica tem essa estrutura de legenda. Então, tem esses termos aqui que aparecem sozinhos, G e U, e os outros aparecem por pares, T, S, P, V, etc. Quando eu pego N tendendo para infinito, ninguém tem que ganhar de ninguém. Eles têm que ficar todos equilibrados, escalando da mesma maneira. E, portanto, U, que é uma energia, G, que é uma energia, tem que escalar com a soma dos expoentes de T e da entropia. Porque, se assim não fosse, algum desses termos vai desaparecer quando N tende para infinito, e isso vai destruir a estrutura matemática das transformadas de Legendre da termodinâmica. Eles vão acabar com a termodinâmica. Então, a única maneira de não acabar com a termodinâmica é que todos eles viajam juntos no limite N tendendo para infinito. Dado isto, podemos dividir, portanto, o comprimento, potência θ mais d, de lado a lado, aqui, 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 etc. E, então, essa vai ser a energia de Gibbs expressa em função disso, que vai ser uma variável intensiva, isso, isso, isso e assim por diante. U, a mesma coisa, a energia interna por partícula. A temperatura vai escalar com a L potência θ, que é o que tínhamos dito aqui. E a entropia, ao dividir por L potência θ mais d, a entropia vai ficar com o pedaço L potência d, e o pedaço L potência θ vai para a temperatura. Escrito desta maneira, todas as variáveis que vocês estão vendo aqui são intensivas. porque, quando N tende para infinito, todas elas permanecem praticamente iguais a si mesmas, todas elas têm um limite finito, quando N tende para infinito, e é isso que a gente chama de intensivo. Aqui foi feita a escolha que a entropia pertence à mesma classe que o volume, que aqui está, que o número de partículas, que aqui está, que a magnetização, que aqui está, e os companheiros dela, que é H, Mi, P, temperatura, é outro pacote. E, finalmente, as energias, que é um pacote diferente, que aqui está. Então, essa estrutura de Legendre manda que a entropia escale da mesma maneira que N. E não existe nada mais extensivo do que N, porque a extensividade em termodinâmica é que a grandeza seja proporcional a N. Então, N é o mais extensivo de todos, porque é ele próprio. Então, já pela estrutura de Legendre, a gente já vê que esse pacote tem que estar junto, esse pacote tem que estar junto, esse pacote tem que estar junto. Todas essas variáveis que aparecem aqui são intensivas. Isso não é a apresentação tradicional da termodinâmica nos livros-textos de termodinâmica. Nos livros-textos aparecem somente duas classes de variáveis, as intensivas e as extensivas. As intensivas não dependem de N, como a temperatura, e as extensivas são proporcionais a N. As extensivas, se eu divido por N, se tornam intensivas, obviamente. Bom, essa estrutura que estou aqui a descrever, como não é óbvia, foi verificada na literatura ao longo dos anos em um grande número de sistemas para ver se ela é correta. E em todos os casos, foi provado que ela é correta. Então, o primeiro teste foi em 1995, com dois colegas jovens, um francês e um coreano, fizemos esse trabalho para um modelo de ferrofluidos. Depois foi feito por Grigera, da Argentina, num sistema do tipo Leonard Jones. Depois foi feito em sistemas magnéticos por uma série de pessoas, inclusive essas do CBPF. Depois foi feito em difusão anômala por essas pessoas de Córdoba, na Argentina. Finalmente foi feito em percolação no Rio Grande do Norte por essas pessoas. Em todos os casos, se verificou que para qualquer alfa, se o potencial entre as partículas é um potencial atrativo, que a grande distância se comporta com menos um dividido por R, potência alfa, para todos os valores de alfa, de zero até infinito, se comportam de acordo com essa estrutura de Legendre que eu acabo de falar no slide anterior. Eu não tenho tempo para mostrar exemplos para vocês, mas vocês podem pegar qualquer um destes e vocês vão ver que aquela estrutura é satisfeita para qualquer modelo específico que vocês pegarem. Então, alfa tendendo para infinito significa força de curto alcance, porque decai muito rapidamente com a distância. Alfa igual a zero é força de longo alcance, porque não decai com a distância. E tem um valor de alfa especial que é quando alfa coincide com D, a dimensão do sistema. Então, nós vamos chamar alfa menor do que D sistemas de longo alcance. Alfa maior do que D interações de curto alcance. Então, o limite é alfa igual D. Vamos ver aqui como continua. Então, veja. Aparece aqui o seguinte diagrama em função de alfa dividido por D. Então, a separação se dá em alfa sobre D igual a 1. O que está à esquerda são interações de longo alcance. O que está à direita são interações de curto alcance. Então, aqui, nesse setor de longo alcance, temos três classes. As pseudo-intensivas, poderíamos chamar assim, porque não são intensivas, elas escalam como L potência θ. As pseudo-extensivas, que são as energias, como L potência D mais θ. E as extensivas, que é a entropia, o número de partículas, o volume, etc. Então, temos três classes. Quando vocês se aproximam a este ponto, essas três classes colapsam da maneira indicada neste diagrama. Então, quando passa do lado direito, interações de curto alcance, essas e essas se tornam extensivas. E aí, entra no mesmo pacote a energia de Gibbs, a energia interna, a entropia, a N, etc. Todas elas são extensivas. E essas aqui se tornam intensivas, porque o θ vale zero. E aqui vocês têm as duas classes de variáveis termodinâmicas que aparecem nos livros-textos tradicionais. bom. Então, nesse diagrama, tem diversos casos. Por exemplo, aqueles casos que alfa é maior do que D, D, já mencionei, perdão, θ igual a zero e, portanto, ε igual a D. E esses são os casos que estão aqui e são os que estão nos livros-textos. Quando o alfa é menor do que D, a situação se complica. Tem algumas dessas variáveis, tais como a entropia, que permanecem sempre extensivas, como o número de partículas. Tem outras variáveis, como as energias, que se tornam super extensivas, porque se vocês têm interações de longo alcance, a energia total não cresce linearmente com N. Cresce como N com uma potência maior do que 1. Então, na verdade, essas aqui são super extensivas. E essas variáveis tradicionais que eram intensivas, deixam de ser intensivas, porque escalam como L e potência θ. É todo este diagrama que tem sido verificado nesses exemplos que eu falei no slide anterior. Agora, tem casos extremos de interações de longo alcance, por exemplo, quando você tem um buraco negro. Um buraco negro de 3 mais 1 dimensões, seria, por exemplo, o buraco negro de Schwarzschild. e aqui essas relações impõem certas conexões de escala. Ou pode ser um buraco negro de 2 mais 1 dimensão, quer dizer, um cilindro. Em vez de ser redondo, passa a ser um cilindro. Isso foi estudado por 3 físicos chilenos e também aparecem relações entre os expoentes das escalas. correntes. Aqui está mais detalhado a mesma coisa que acabo de dizer. Então, quando o teta vale zero, épsilon igual a D e temos a situação que está nos livros corriqueiros de termodinácio. Quando o teta é igual a D menos alfa, épsilon é igual a isto e é esta hipótese que é amplamente verificada em todos aqueles exemplos que eu mencionei dois slides atrás. E aqui tem considerações referentes a buracos negros tridimensionais, buracos negros bidimensionais e tem uma série de coisas se você fugir destas relações que vocês podem olhar com calma aqueles que se interessam em buracos negros em cosmologia, se você fugir destas relações, você está violando a termodinâmica. E já falamos, não existe até o momento nenhum motivo conhecido para violar a termodinâmica. Então, você não pode fugir disso, muitos trabalhos na literatura são contraditórios porque fujam disto sem os autores perceberem que estão violando, na verdade, a estrutura de Lejandro da termodinâmica. Nesse aqui, estou repetindo o diagrama que eu mostrei antes porque para mostrar para vocês quantas e quantas vezes aparecem frases erradas na literatura e nos livros. Por exemplo, aqui vocês têm esse livro Conceitos de Entropia em Física publicado em 1975 o autor Harrison diz o conceito de termodinâmica clássica de modo algum se refere à estrutura microscópica à estrutura microscópica dos sistemas materiais e de modo algum pressupõe algum modelo particular que deva ser usado calculando as grandezas termodinâmicas. Ele está errado. Em quase todos os livros que não são muito cuidadosos tem frases assim está errado por quê? Porque esta frase só vale para interações de curto alcance. Para interações de longo alcance por exemplo nada menos do que para gravitação esta frase está errada. A estrutura que aparece é esta. mas assim como tem frases erradas tem também frases certas. Então aqui vocês têm Peter Landsberg que infelizmente morreu alguns anos atrás ele tem um tratado impressionante desse tamanho de termodinâmica e mecânica estatística escrito nos anos 80, 78, 80 e ele escreve dentro nas primeiras páginas a presença de forças de longo alcance provoca importantes modificações à termodinâmica alguma das quais ainda não estão suficientemente investigadas. Em 84 ele acrescenta no artigo dele para os sistemas que tem forças de longo alcance alguns dos resultados termodinâmicos não valem. Em particular a entropia pode ser diferente do normal. Então Peter Landsberg estava visitando o Brasil e eu o convidei a visitar o Rio de Janeiro fazer um coloquio no CVPF levei ele para passear a San Conrado onde eu convidei para ele comer um açaí que ele adorou. E naquela ocasião ele me disse em quase todos os livros da termodinâmica tinha que dizer em quase todos não em todos os livros da termodinâmica tinha que dizer nas primeiras páginas que o livro vale para interações de curto alcance não vale para qualquer coisa disse mas não está dito no meu está dito aí quando ele viajou eu fui e peguei o livro dele esse aqui e nas primeiras linhas está dito aqui a presença de forças de longo alcance muda todo o esquema tradicional da termodinâmica é nesse âmbito que se coloca a mecânica estatística não extensiva na qual estamos nos focalizando nesse curso uma outra coisa importante é a seguinte Einstein gostava da mecânica estatística de Boltzmann Boltzmann-Gibbs e gostava em particular da entropia de Boltzmann e por que que ele gostava é isso que vamos discutir um pouquinho aqui aqui está a entropia de Boltzmann S igual uma constante K a constante de Boltzmann logaritmo de W então o que está escrito aqui é a relação entre S e W essa relação dada na equação 1 que é essa equação é a única razoável se aceitamos ele não diz que devamos aceitar ele diz se aceitamos que a entropia de um sistema consistindo de subsistemas é igual a soma das entropias dos subsistemas então ele está falando aqui simultaneamente da aditividade do funcional entrópico de Boltzmann e da extensividade porque na época dele em 1910 não existia outra coisa então vamos analisar um pouco isso aqui nesse trabalho que foi feito em colaboração com Hans Haubold de Viena nós pegamos nesse artigo de 1910 a seguinte questão Einstein escreve ali que quando temos dois sistemas A e B independentes a função de ver semelhança ou likelihood function deve satisfazer que a likelihood function de A mais B onde A e B são independentes tem que ser o produto das likelihood functions de A e B esse é o princípio que eu vou chamar princípio de fatorização de Einstein o que que significa este princípio este princípio significa uma coisa epistemologicamente super importante significa que eu posso fazer estudar as propriedades de uma mesa sem ficar olhando o que acontece com os carros em Tóquio porque se isso se fatoriza eu posso integrar os graus de liberdade que não me interessam por exemplo os graus de liberdade dos carros em Tóquio os graus de liberdade de uma galáxia e me concentrar naquilo que eu estou focalizando graças a esta propriedade existe cardiologia porque significa eu posso estudar o sistema cardiológico respiratório sem me interessar o que que estão fazendo os quarks numa colisão próton próton no cerne a simples existência das ciências que focalizam tal ou qual questão está baseada neste princípio então é fundamental e este aqui Einstein verificou que andava bem casava bem com a entropia de Boltzmann e por isto ele gostava da entropia de Boltzmann inclusive numa época em que Boltzmann era muito controvertido Einstein escreveu a mulher dele uma carta onde ele dizia estou lendo o livro do magnífico Boltzmann Einstein tinha grande admiração por Boltzmann inclusive quando muitos dos seus contemporâneos não entendiam e como não entendiam não gostavam da mecânica estatística de Boltzmann mas aqui está o essencial do argumento de Einstein a entropia de Boltzmann para equi probabilidade é igual a K logaritmo de W portanto se eu invito esta relação vou ter W em função de S mas em vez de colocar W vou colocar ômega porque não vou necessariamente considerar que as probabilidades são todas iguais isto é não vou supor probabilidades iguais esta é chamada a inversão de Einstein da fórmula de Boltzmann então esta é a likelihood function e ela portanto é a exponencial se eu passo isso para o outro lado é a exponencial da entropia de Boltzmann dividido pela constante de Boltzmann portanto se eu tenho dois sistemas independentes eu tenho que escrever aqui a entropia da soma mas a entropia da soma quando a entropia é a de Boltzmann é a soma das entropias porque a entropia de Boltzmann é aditiva então fica a exponencial da soma e a exponencial da soma é a exponencial da primeira vezes a exponencial da segunda que dá ômega A vezes ômega de B e está fatorizado então a entropia de Boltzmann permite fatorizar esta likelihood function quando A e B são independentes grande coisa eu vou poder estudar uma mesa sem necessariamente ficar estudando a a fisiologia do cacau é uma outra especialidade eu posso estudar a mesa sem olhar para as plantas de cacau graças a isto o que fizemos com Hans Halbert é mostrar que isto se satisfaz para qualquer que então pegamos esse que igual que logaritmo de w correspondente a equiprobabilidade mostrei isso na aula anterior abrindo um parêntese a aula anterior o pdf já está acessível para todos vocês na própria página da escola então invirtam e vou ter ômega igual que exponencial que é a função e se A e B são independentes a entropia esse que é de A mais B é a entropia de A mais a entropia de B mais o termo cruzado mas acontece que a que exponencial disso aqui é o produto das que exponenciais é trivial vocês provarem esta propriedade matemática em duas linhas e cada uma delas é a ômega e então o que foi que obtivemos que a likelihood function de A mais B quando A e B são independentes é o produto qualquer que seja que então o princípio de fatorização das likelihood function de Einstein não vale só para que é igual a 1 vale para que é igual 15 é invariante por que este é o paper que inclusive causou um certo impacto na época foi escolhido como um highlight da Institute of Physics em 2015 por causa da simplicidade do argumento e da força do argumento bom vamos agora ver começar a ver uma coisa muito importante como é que se calcula que inclusive é uma pergunta frequente que foi feita também ontem o que que significa que eu falei ele mede que menos um mede a força de uma correlação então vamos começar com um caso simples que é n moedas então quando eu tenho uma moeda tem probabilidade um meio uma moeda equilibrada quer dizer não está viciada por um lado é probabilidade um meio de dar cara e probabilidade um meio de dar coroa se eu tenho duas moedas é cara cara coroa e coroa cara por isso que tem uma multiplicidade de dois e aqui coroa coroa se eu tenho três aqui eu tenho essas então esse triangulozinho provavelmente muitos de vocês já tem visto em várias ocasiões a soma desse mais esse mais esse mais esse é igual a um que é o que está escrito aqui é teoria de probabilidades muito bem aqui não tem correlações são n moedas independentes e esse problema vai ser resolvido com o que o que é da entropia é igual a um e esse problema é tipicamente um problema bolsoniano sendo que eu não estou falando de um sistema hamiltoniano de um sistema mecânico eu estou falando somente de teoria de probabilidades moedinhas que podem dar cara coroa agora observem que aqui nessa posição eu tenho um meio um quarto um oitavo um dezesseisavo etc vamos pegar outro triângulo esse é o triângulo misto de pascal e leibniz aqui tem um meio um terço um quarto um quinto um sexto é diferente aqui tem correlações porque quando não tem correlações é um meio um quarto um oitavo e aqui não é um quarto é um terço então tem correlações mas talvez correlações fracas mas tem correlações então aqui estamos misturando estamos botando juntos dois triângulos um que vocês certamente conhecem que é o triângulo de pascal um mais dois igual três três mais três igual seis seis mais quatro igual dez o triângulo de pascal vai para baixo e outro que talvez vocês conheçam menos que é o triângulo de leibniz que ele vai para cima um terço mais um sexto dá um meio um dozeavo mais um dozeavo dá um sexto o triângulo de leibniz vai para cima do mesmo jeito que o triângulo de pascal vai para baixo bom é aí vocês têm todos os ingredientes para fazer teoria de probabilidades pascal francês e leibniz alemão se tivessem se juntado e pensado juntos talvez eles teriam inventado teoria de probabilidades mas naquela época os franceses e os alemães só pensavam em fazer a guerra e fazendo a guerra não é muito oportuno ficar inventando teoria de probabilidades então a teoria de probabilidades foi inventada basicamente não somente mas basicamente por Bernoulli na pacífica suíça então aqui temos outro triângulo onde tem correlações mas talvez não muito fortes vamos ver aqui bota a entropia SQ para o triângulo de moedas independentes o número de moedas é a entropia SQ se eu coloco Q igual a 1 essa entropia cresce linearmente com N linearmente com N portanto ela é extensiva para Q igual a 1 então se tivessem dito para Clausius olha tem um jovem lá em Viena que inventou uma coisa que ele diz que é a forma microscópica da sua entropia a entropia de Clausius a entropia termodinâmica e ela é extensiva SQ é proporcional a N o senhor gosta Clausius teria sim, sim claro eu gosto eu gosto de qualquer coisa que tenha uma entropia extensiva porque a entropia tem que ser extensiva para dar certo a termodinâmica pois é então ele diria eu gosto da entropia de Boltzmann aí pegamos o triângulo de Leibniz e representamos para Q igual a 1 Q maior do que 1 Q menor do que 1 e novamente só dá uma linha reta sintoticamente para Q igual a 1 então este que tem correlações tem correlações fracas não suficientemente fortes para expulsar a entropia de Boltzmann ainda ela é a que é extensiva que é igual a 1 e este trabalho estávamos fazendo em Santa Fé em colaboração com Murray Guilman o prêmio Nobel de Física que inventou os quarks etc cromodinâmica quântica etc e um jovem postdoc japonês então inventamos mais outra família que é esta que chamamos de Stretched Exponential essas são as moedas independentes esse é o triângulo de Leibniz e aqui também a que assintoticamente é uma linha reta para Q igual a 1 então esses três exemplos este sem correlações e estes dois com correlações fracas todos eles se satisfazem de Q igual a 1 em todos estes casos Clausius teria dado a benção para a entropia de Boltzmann mas aí neste trabalho com Guilman e Yuzuru Sato pegamos outro triângulo também com correlações mas desta vez correlações fortes está aqui o triângulo um meio um terço um sexto um terço e aqui cortamos o último é zero aqui cortamos estes dois são zeros e daqui para baixo só guardamos três termos três termos que vamos chamar D mais um então neste exemplo D vale dois dois mais um é três 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 são os que permitimos que sejam que tenham probabilidades diferentes de zero todas as outras são zero quando eu digo todas as outras são zero estamos causando um verdadeiro estrago no espaço de fases porque o espaço de fases basicamente era infinito por infinito e nós estamos dizendo que agora só vale três por infinito então estamos destruindo a medida de Lebeck do espaço de fases estamos zerando uma parte substancial do espaço de fases tudo isso está proibido só isto está permitido aí nesse modelo que está descrito nesse trabalho simples não descrevo com mais detalhes porque por falta de tempo não vale a pena no momento mas eu quero que vocês percebam o que está acontecendo estamos destruindo uma parte estamos proibindo uma parte substancial do espaço de fases a tal ponto que estamos estragando a medida de Lebeck estamos transformando infinito por infinito em três vezes infinito que é infinitamente menor e o que acontece vamos brincar com esse D pegamos D igual e qual é a entropia que proporcionava N é esta que é igual a zero já não é que é igual que é igual a zero se você quer que a entropia desse jogo probabilista seja extensiva você não pode pegar que é igual não vai funcionar tem que ser que é igual a zero e quando D vale dois que tem que valer um meio e quando D vale três que tem que valer outro valor e em geral que é um menos um dividido por D não é um é um menos um dividido por D então se levassem essas três figuras para Cláusius claro Cláusius faz mais de um século faz um século e meio que morreu mas enfim estamos imaginando levassem para Cláusius estas figuras e dissessem olhem tem uma outra entropia diferente da de Boltzmann com que é diferente de um que também é extensiva para valores especiais de que zero um meio dois terços etc o senhor gosta Cláusius diria eu gosto eu gosto também eu gosto qualquer entropia que seja extensiva o meu papo é termodinâmica e a termodinâmica exige que a entropia seja extensiva aí alguém poderia dizer para ele mas o senhor não se importa com o fato que esta entropia com que é diferente de um não é aditiva ele diria eu nem sei de que você está falando porque eu do mundo microscópico não entendo grande coisa eu entendo de termodinâmica então eu quero que a entropia seja extensiva se é aditiva ou não eu deixo isso com você percebem a grande diferença como estamos mudando de paradigma estamos dando relevância ao fato de escolher um valor de que tal que a entropia SQ seja extensiva para não violar a termodinâmica se violar a aditividade tudo bem azar mas não deve violar a termodinâmica é como eu disse ontem Einstein violou a aditividade das velocidades de Galileu violou essa para não ter que violar a transformada de Lorentz porque com a transformada de Lorentz ele conseguiu uma coisa muito mais importante ele unificava as equações de Maxwell com a mecânica e assim que nasceu a teoria da relatividade bom aqui uma pequena prova que eu poderia ter mostrado antes mas não mostrei mostro agora para para refrescar então temos dito que uma entropia funcional entrópico é aditivo sim somente sim para dois sistemas independentes se a entropia do conjunto é a soma das entropias isso significa que as probabilidades se são produto de probabilidades temos que se isto é igual a esta soma a entropia é aditiva pois bem a entropia de Boltzmann satisfaz isto então ela é aditiva agora esse que vocês provam nessas três linhas aqui botam aqui o produto de probabilidades que aqui está fazendo essas pontinhas e chegam a esta relação então a entropia de que não é aditiva se cancelamos K aqui 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 e aqui sobra esta portanto a aditividade é recuperada seja quando K tende para 1 portanto isto vale 0 ou se isto é diferente de 0 quando K tende para infinito a constante de Boltzmann tende para infinito assim como na relatividade se a velocidade da luz tende para infinito recuperamos a mecânica newtoniana aqui se a constante de Boltzmann tende para infinito recuperamos a entropia de Boltzmann Gibbs e portanto a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs isso para A e B independentes e como é que fica quando A e B estão correlacionados fortemente ou fracamente não importa mas correlacionados fica esta fórmula que aqui está como foi provada por Sumiyoshi Abe no ano 2000 onde aqui entram as probabilidades marginais e aqui entram as probabilidades condicionais então a entropia de A mais B quando A e B podem estar correlacionados fortemente ou fracamente não importa é igual a isto e por simetria também igual a isto eu posso botar esse que é de A ou esse que é de B e o outro pedaço fica com a probabilidade condicional e o termo cruzado o famoso termo cruzado então é devido a este termo cruzado que vai dar certo em termodinâmica porque se vocês não tivessem esse termo cruzado se o sistema é tal que não vai dar a soma das entropias não vai dar extensividade não tem o que fazer mas aqui tem o que fazer porque você tem esse termo que pode ajustar diabolicamente para que este pedaço se junte com esses dois pedaços e dê isso que está aqui o que é especial que é o que é da entropia é a soma das entropias regulando esse valor de que você pode provocar um milagre isto que não era extensivo se torna extensivo para esse valor mágico de que entropia esse é o grande segredo da mecânica estatística não extensiva um caso particular disso é naturalmente quando temos independência quando temos independência a entropia condicional de A com a condição B é simplesmente A porque não interessa B porque são independentes e esse B de A é SQB e quando você joga isto aqui você encontra esta fórmula que aqui está que vocês já viram várias vezes então essas equações que aqui estão é de certa maneira o coração que vai fazer que a mecânica estatística não extensiva e as entropias não aditivas vão funcionar incrivelmente bem em grande número de aplicações em sistemas naturais sistemas artificiais como computadores ou em sistemas sociais como economia como linguística e graças a esse milagre que vocês estão vendo aqui tem o teorema do Roberto Jorge Vasconcelos dos Santos de Maceió que morreu jovem uns anos atrás ele era professor da Universidade Federal de Alago e ele generalizou o teorema de Shannon de 1948 o teorema de Shannon exigia que a entropia seja uma função contínua das probabilidades primeiro postulado segundo que a entropia quando temos equi-probabilidade cresça monotonamente com o número de possibilidades terceira é a entropia de A mais B quando A e B são independentes tem que ser a soma então esse termo não existe porque Q vale 1 naturalmente estou falando do teorema de Shannon e o teorema de Shannon Q vale 1 não existia a letra Q nesse sentido e uma quarta propriedade que no fundo Shannon intuiu como sendo muito importante que significa se eu jogo um dado e eu lhe digo de cara deu o número 4 ou se eu lhe digo primeiro deu um número par e numa segunda etapa esse número par é o 4 o conhecimento final que eu atinjo é o mesmo se eu lhe dou a informação por pedaços ou se eu lhe dou a informação toda de um golpe só esse é o quarto postulado de Shannon com esses quatro postulados ele mostrou que só tem uma resposta única que é a entropia de Boltzmann que em engenharia é chamada entropia de Shannon mas é a mesma Boltzmann Gibbs Shannon von Neumann para sistemas quânticos é a mesma coisa então vejam esse teorema às vezes é chamado teorema da unicidade da entropia ali já começam as confusões Shannon não provou que a entropia seja única Shannon provou que se você gosta dessas quatro só tem uma que você pode gostar que é esta e se você gosta dessa tem que gostar dessas quatro hipóteses esses quatro postulados são equivalentes a essa expressão então ele não provou que a entropia é única ele provou que é única se você impõe essas condições com que é igual a um mas você pode se liberar dessas condições e aí vamos ver o que acontece então efetivamente Shannon no seu famoso livrinho de mathematical theory of communication ele escreve este teorema e as hipóteses requeridas para sua prova não são de modo algum necessárias para a presente teoria as hipóteses de Shannon não são necessárias elas se você as aceita você encontra a entropia de Shannon mas não são necessárias elas são dadas especialmente sobretudo para dar uma certa plausibilidade ao que estamos falando a real justificativa destas definições reside entretanto nas suas implicações se esta entropia funciona ótimo nós vamos aceitá-la e vamos aceitar os quatro postulados de Shannon se esta entropia não funciona vamos abandoná-la e vamos abandonar juntos os quatro postulados de Shannon como foi a generalização do Roberto Jorge Santos ele botou aqui um menos que e botou aqui que que e provou que se você impõe isto você obtém uma única resposta que é esta ele não provou que a entropia esse que é única ele só provou que se você gosta dessas quatro incluindo esse pedaço e este pedaço se você gosta dessas quatro você tem que gostar desta entropia e se você gosta desta entropia tem que gostar desses quatro é um teorema de unicidade generalizado porque para que é igual a um reproduz o teorema de Shannon mas nenhum deles prova que a entropia é única bom no ano 2000 sumiu shiabe pegou outra forma equivalente aos postulados de Shannon feitos cinco anos depois por quinte então o primeiro e o segundo são iguais a entropia tem que ser uma função contínua das probabilidades e a entropia se estamos olhando o caso de probabilidades iguais tem que crescer monotonicamente com W tudo bem agora ele substituiu os outros dois postulados aqui colocou que se você tem um jogo de probabilidades P até W P1 P2 até Pw e você acrescenta um evento que seria o evento W mais 1 com probabilidade zero isto não altera a entropia esse é o outro postulado e o quarto é aquele sem esse termo claro não existia a letra Q neste sentido na época de 1953 ele impõe isto com A e B podendo ser dependentes aqui tem a entropia A e aqui tem a entropia condicional de B condicionado A aí com esses quatro postulados ele mostrou que só tem uma resposta que é a entropia de Boltzmann ou de Schammer então este conjunto de postulados é equivalente ao conjunto de postulados de Schammer e é equivalente a ter esta entropia repetindo ele não provou que a entropia é única ele provou que se você gosta destes quatro você tem que gostar da entropia de Schammer ou de Boltzmann o que fez Aby foi acrescentar ele manteve estes três e acrescentou este pedaço quando ele acrescentou este pedaço ele provou que só tem uma resposta que é a entropia de Schammer então um belíssimo teorema cuja plausibilidade foi conjecturada alguns anos antes por Plastino pai e Plastino filho da Universidade de La Plata na Argentina então eles conjecturaram que generalizando o quarto postulado de Quintin poderia dar a SQ em 1996 99 e no ano 2000 Aby mostrou que era isso mesmo e mostrou especificamente como tem que generalizar o quarto postulado de Quintin tem outros outras maneiras axiomáticas de chegar e eu vou mostrar uma que teve o seu momento de glória não merecida mas teve o seu momento de glória por um grupo da de Purdue University em Indiana este grupo liderado por Steve Prec então eles publicaram em 2013 esse Physical Regulators dizendo que a entropia SQ aqui não presta porque viola os postulados de Shore e Johnson outro conjunto de postulados de inferência estatística parecidos digamos aos postulados de Shannon e ao postulado de Quintin generalizados como eu disse por Santos e por Abe é o outro jogo os postulados de Shoreham Johnson e na interpretação deles a entropia SQ viola os postulados dos axiomas de Shoreham Johnson e portanto é inadmissível e fizeram toda uma pequena carreira científica em cima dessa afirmativa publicaram este trabalho publicaram neste trabalho publicaram neste trabalho e todos eles estão errados e por que eu digo que estão errados bom aparecem em vários lugares mas vocês podem olhar por exemplo este trabalho de dois tchecos Gisba e Korbel que apareceu dois anos atrás também no Physical Read Letters e esse trabalho meu que apareceu no início deste ano por exemplo então depois dessa resposta houve um grande silêncio por parte de Precé e os seus colaboradores e então o que se aceita hoje é o que está aqui por Gisba e Korbel que diz que os axiomas de Shoreham e Johnson para a entropia admitem uma classe consideravelmente mais larga mais ampla do que a de Boltzmann consideravelmente mais ampla que o que se pensava antigamente pensava quem? Precé e colaboradores eles mostraram aqui que Precé e colaboradores estavam errados e eu já tinha mostrado mas mostrei de novo neste trabalho que também apareceu este ano em 2021 falando a mesma coisa apareceu um mês atrás e em particular neste trabalho eu detalho um argumento do trabalho original de Precé e colaboradores que são estas linhas que aqui estão Precé e colaboradores computam isto como sendo igual a isto e se vocês analisam estas linhas vocês vão ver que não é em geral aqui tem um igual aqui tem um igual aqui tem um desigual aqui tem um igual aqui tem um igual e aqui tem a fórmula final portanto isto não é sempre igual a isto no paper deles eles utilizaram tacitamente igual aqui só que tacitamente porém erradamente argumentaram a igualdade e ela não é é trivial ver que não é porque se vocês comparam o lado de cá tem a probabilidade UI multiplicada pela probabilidade VJ e do outro lado tem a probabilidade UI com um produto diferente aqui que não é o produto normal e do qual vou falar em breve então como este produto não é igual a este produto esta entropia não é igual a esta entropia então esse é um esse é um dos erros que eles têm no trabalho original inclusive é interessante que depois que eles publicaram este trabalho eu fui convidado pelo chefe de departamento de física da universidade de Indiana em em Indianapolis perdão em como se chama West Lafayette e foi interessante porque o auditório ficou totalmente cheio não sei quantas não sei 150 200 pessoas o auditório foi estava todo cheio as pessoas sentadas nas escadarias porque eles queriam ver sabem que o ser humano desde a época dos romanos gosta de circo então como eu fui convidado para falar em Purdue University eles queriam saber o que que iria acontecer eu dando o colóquio e eu vou dizer para vocês o que que aconteceu nenhum deles foi eles estavam a uma distância pequena nenhum deles foi ao colóquio então não aconteceu nada muito espetacular simplesmente eu falei que eu considerava o trabalho deles errado e ficou por isso mesmo não houve polêmica não houve circo o fato é que houve uma audiência muito grande e houve umas pizzas maravilhosas que foram oferecidas antes do colóquio bom vamos passar para outro tema um pouco o tema dos predecessores são duas e meia então vocês sabem que em ciência é quase impossível que alguém não tenha feito algo do que você está dizendo os números primos o seu estudo formal é atribuído a Euclides mas já na época dos egípcios apareceram certas formas geométricas associadas a números primos enfim predecessores da entropia SQ é a entropia de Renni publicada em 1969 mas de acordo com Tisar nestes anos 74 78 ela estava subentendida antes dele por Schutzenberger na Universidade de Paris em 1954 então esse é um predecessor da entropia SQ outros predecessores Harvdra e Charvat numa obscura revista de cibernética Vajda nessa mesma revista cita esse Daroshi em informação e controle cita não cita ninguém não cita nenhum desses dois Lindhardt e Nielsen na Dinamarca publicaram numa revista dinamarquesa em dinamarquês em danês Matai e Ratti utilizaram essa aqui Charma e Mital fizeram uma unificação em 75 da entropia de Renni e da entropia SQ enfim tem uma série de predecessores esse aqui cita Daroshi não cita os outros enfim então o que acontece é que todos esses predecessores não fizeram nada muito chamativo com essas entropias simplesmente formas matemáticas que generalizavam a entropia de Charma mas o que gerou esse enorme número de trabalhos atuais sobre mecânica estatística não extensiva e entropias não aditivas é porque eu sugeri em 88 que com isso se podia generalizar nada menos do que a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs então foi por causa disso que chamou a atenção mas as formas matemáticas já existiam quase desconhecidas anteriormente eu tomei conhecimento desta anos depois me foi comunicado por Salinas da USP e desta anos depois me foi comunicado por um colega Richard Silver de Los Alamos enfim também as que gaussianas das quais vou falar muito preexistiam em expressões fenomenológicas às vezes são chamadas de kappa distributions às vezes são chamadas de lorencianas generalizadas mas essas também tinham seus predecessores aqui a distribuição de Gauss foi a primeira vez descoberta não por Gauss mas por Abraham de Moab quase 80 anos antes de Gauss depois foi reanalisada por Laplace ou do Laplaciano depois por um desconhecido matemático americano Robert Adrain e somente em 1809 foi reapareceu com todos o esplendor a que Abraham de Moab havia falado 80 anos antes e por que chamamos ela de gaussiana porque Gauss deu uma contribuição importante existir existia mas não se sabia para que que era e Gauss disse todos os experimentais do mundo quando fazem erros experimentais nas suas medições a distribuição dos erros experimentais é uma gaussiana e surgiu o conceito de barra de erro que é a variância o desvio quadrático médio da gaussiana por ter chamado atenção sobre essa questão é que a distribuição passou a ser utilizada amplamente no mundo e leva o nome de Gauss hoje tem também outros predecessores coxie distribuição de coxie distribuição de lawrence ou de coxie lawrence tem a student t distribution que é um caso particular da que gaussiana quando o valor de que tem certos números é igual a certos números racionais especiais enfim tem uma série de coisas interessantes para quem gosta de história das ciências feito este comentário vamos agora entrar numa coisa importante da mecânica estatística não extensiva quais são as fórmulas que conectam esta generalização com termodinâmica então isso está exposto nesses quatro trabalhos e em outros mas sobretudo nesses quatro original de 88 um que Valdo Curado do CBPF e eu publicamos em 91 um outro com Renio Mendes de Maringá e Aplastino da Argentina em 98 e finalmente Plastino Pai esse aqui é Plastino Filho Plastino Pai publicou com colaboradores dele esse aqui essas são variações sobre o mesmo tema e eu vou mostrar as expressões as igualdades que aparecem neste trabalho mas esses outros desculpem neste trabalho com Mendes e com Plastino as outras são formas equivalentes da mesma teoria mas eu vou mostrar esta que é a versão de 1998 então vocês têm a entropia que é isso aqui os vínculos para o sistema para o conjunto canônico é que a soma das probabilidades tem que ser igual a 1 e que a energia média tem que ser igual a um valor conhecido onde isto aqui é conhecido como probabilidade escondo e quando você otimiza esta entropia com esses dois vínculos você encontra a famosa Q exponencial que a probabilidade é a Q exponencial de menos beta a energia menos U dividido pela função de partição então se nisso aqui vocês colocam Q igual a 1 aqui fica a exponencial desses dois termos que fatorizam o termo U que cancela com o de baixo na função de partição e fica o célebre peso de Boltzmann-Gibbs outras relações que aparecem estão aqui assim como tem a beta Q que seria 1 sobre a temperatura Q tem uma associada a ela que é chamada beta Q' que é isto que está aqui e se pode provar o coração da termodinâmica que a derivada da entropia em relação a energia interna é 1 sobre T esse é o teorema de Clausius isso aqui é a operação da termodinâmica se você define a energia livre F como U menos TS você prova que é proporcional ao Q logaritmo da função de partição ZQ que estava na página anterior aliás está definida aqui você prova também que o Q é a derivada em relação a beta da mesma forma funcional você prova que o calor específico definido dessa maneira é igual a derivada interna em relação à temperatura e também é igual a derivada segunda da energia livre em relação à temperatura ao quadrado qualquer que seja a Q portanto o que vocês estão vendo aqui são reflexos que a estrutura de legenda da termodinâmica é invariante por Q não só vale para Q igual a 1 também vale para Q igual a 1,3 ou Q igual a 0,8 então a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs é suficiente para satisfazer termodinâmica mas não é necessária pode ser Q igual a 1,3 por isso o título que colocamos a este trabalho generalizando o argumento de Einstein foi exatamente esse a entropia de Boltzmann-Gibbs é suficiente mas não é necessária para a fatorização da likelihood function requerida por Einstein é suficiente mas não é necessária a termodinâmica é maior do que a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs a de Boltzmann-Gibbs entra dentro mas outras coisas também entram dentro da termodinâmica em particular essa mecânica estatística não extensiva da qual estou falando bom e agora vamos ver quantos minutos temos ainda temos mais ou menos uns 20 minutos e depois vamos ter uma meia horinha para perguntas ou comentários então o que eu quero focalizar agora é como se calcula que eu disse para vocês que é possível calcular que em geral não é fácil em geral é bem difícil mas aqui e lá aparecem sistemas para os quais conseguimos calcular que por exemplo já mostrei um deles para vocês aqui 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 vocês tem um cálculo de que em função do modelo geral esse foi um dos primeiros cálculos não triviais nesse trabalho com Gelman e Sato em 2005 mas vamos ver alguns outros agora nos quais é possível calcular que e vamos pegar um sistema quântico que foi publicado em 2008 com Filippo Caruso que na época era estudante da escola normal superior de Pisa onde foi estudante Enrico Fermi e praticamente todos os prêmios nobres de física da Itália então o sistema que vamos ter na cabeça é este Hamiltoniano então este Hamiltoniano tem um spin um meio aqui tem as matrizes de Pauli sigma x na posição j sigma x na posição j mais um se trata de uma cadeia de n sítios mais esse termo mais o termo aqui de campo transverso como o campo transverso é esse no eixo z e a matriz de Pauli z não comuta com esta nem com esta este é um problema quântico então se vocês pegam gama igual a 1 esse termo desaparece e vocês têm um modelo de easing tradicional de primeiros vizinhos na presença de um campo de um campo transverso se vocês pegam gama entre 0 e 1 vocês têm um modelo xy anisotrópico porque no eixo x não é igual ao eixo y e se vocês pegam no caso particular gama igual a 0 esse pedaço desaparece esse pedaço desaparece e o que fica aqui é o produto escalar no plano xy que é portanto invariante por rotações e tem uma simetria diferente desses dois que não são invariantes por rotações e que é o famoso modelo xy todos esses aqui são velhos amigos da mecânica estatística então o que acontece com esse sistema esse sistema quando o campo transverso vale um valor especial que é o valor crítico que para o modelo de easing o valor crítico de lambda vale 1 quando lambda vale 1 vocês têm uma transição de fase de segunda ordem a temperatura zero a temperatura finita não tem transição de fase porque é um sistema unidimensional com interações de curto alcance mas a temperatura zero ele tem uma transição de fase entre um estado paramagnético e um estado ferromagnético é uma transição de fase quântica porque acontece a temperatura zero tem a ver com muitos desses sistemas de nano estruturas que são que estão na moda atualmente que apresentam transições de fase a temperatura zero então nós vamos considerar a cadeia longa com n elementos n tendendo para infinito e um pedaço dela que vai ser de tamanho L então vamos ver o que acontece se você considera a cadeia completa com n elementos toda ela em temperatura zero o sistema está no estado fundamental e por ser por estar no estado fundamental a densidade de estados ao quadrado é igual a densidade de estados sem nenhum quadrado isso significa que o traço de Rho quadrado é igual a 1 é um estado puro e está escrito em qualquer livro que a densidade de estados quando é um estado puro a entropia vale zero isso é o terceiro princípio termodinâmico está muito bonito e com isso é verdade está em qualquer livro ou texto e tudo bem mas aí vem uma outra questão e que tal se eu considero não a cadeia completa mas L spins desta cadeia aí a densidade de estados a matriz de densidade é o traço da matriz de densidade completa de todos os spins exceto os L que eu estou olhando então eu traço sobre N menos L spins e essa coisa aqui é fácil ver que o traço de Rho L ao quadrado não é igual a 1 é menor do que 1 significa que este não é um estado puro no sentido da mecânica quântica é uma mistura estatística e por ser uma mistura estatística ele tem uma entropia que não é zero que é diferente de zero e essa entropia depende de N e de L e que acontece se pegamos N tendendo para infinito então a cadeia é infinitamente longa mas nós estamos olhando um subsistema da cadeia porque vejam uma coisa é o sistema e outra coisa é a parte do sistema que você olha com o teu aparelho você não precisa no detetor olhar o sistema completo você pode olhar um subsistema do sistema completo e esse subsistema seria interessante que ele pudesse satisfazer a termodinâmica e então botamos esse Q em função de L como é um sistema unidimensional a entropia esse Q será extensiva quando ela for proporcional a L porque é um sistema unidimensional quando vocês pegam Q igual a 1 aqui embaixo fica logaritmo de L não é extensiva nem que a vaca tuça você vai modificando o que? e não dá certo até que você chega nesse valor mágico aqui que é igual a 0.08 e aqui dá uma linha reta assintoticamente então para Q igual a 0.08 Clausus estaria satisfeito diria eu gosto dessa porque esta é extensiva para Q menor do que isso 0.07 0.05 em torta para cima também não presta a única que presta desde o ponto de vista termodinâmica é 0.08 isso foi feito no computador por Filipe Caruso e alguma semana depois percebemos que era possível deduzir a expressão analítica de Q aqui está o Q em função da chamada carga central que aparece em teoria quântica de Campos não é a velocidade da luz acontece que a carga central também se chama com a letra C em teoria de Campos conforme uma mais uma dimensão uma espacial e uma temporal e esse C para o modelo de Ising que eu estava comentando até agora e que foi calculado aqui pelo Filipe a carga central vale um meio e esta fórmula se você botar C igual a um meio dá raiz quadrada de 37 menos 6 que dá 0,08 olha que maravilha encontramos analíticamente o valor numérico que Filipe já tinha achado no computador para o modelo XY isotrópico a carga central vale um e sai que o resultado é raiz quadrada de 10 menos 3 que vale mais ou menos 0,16 que também tinha sido achado no computador pelo Filipe Ocaduz só que agora temos a expressão analítica este é um dos poucos cálculos em que se consegue calcular analíticamente que olhando o que olhando o Hamiltoniano do sistema quer dizer um cálculo de primeiros princípios mais do que isso olhando a classe de universalidade do Hamiltoniano quer dizer as suas simetrias que estão englobadas pela carga central é um cálculo de primeiríssimos princípios utilizando a simetria do Hamiltoniano então essa fórmula está aqui representada que não versus c mas versus um dividido por c então para c igual a meio aqui está o modelo de isen para c igual a um aqui está o modelo xy aqui vocês têm outros modelos que foram oportunamente estudados por Francisco Alcaraz da USP de São Carlos e aqui vocês têm uma linda curva analítica que tem uma coisa maravilhosa que termina em que é igual a um então quando c tende para infinito que tende para um esta é uma bela ilustração que o que estamos fazendo é uma generalização da entropia de Boltzmann-Gibbs porque contém esse ponto como um caso particular da curva que aqui está esse esse foi o primeiro modelo que apareceu dessa maneira logo a seguir dois professores da Fluminense pegaram outro sistema de spins um sistema com constante de acoplamento aleatório e calcularam no computador o que em função perdão estão me chamando perfeito então calcularam também o que em função da carga central saiu esta equação que aqui está e quando o spin tende para infinito em vez de um meio vocês botam spin igual a um três meios cinco meios quinze meios infinito aí vira mecânica clássica desaparece o quantum entanglement e quando desaparece o quantum entanglement toda essa discussão de estados puros estados mistos desaparece e aparece que é igual aqui está que é igual é um segundo exemplo desse tipo sendo que este é numérico enquanto que este é analítico depois apareceram outros por exemplo este feito por um grupo de Madrid a Universidade Complutense de Madrid eles calcularam para este modelo o modelo quântico também e encontraram que é igual a um menos dois dividido em menos menos k esses são números quânticos esse em é o número de grau de liberdade e para spins esse em corresponde a dois vezes o tamanho de spin então novamente quando o spin tende para infinito m tende para infinito quando m tende para infinito que tende para Boltzmann-Gibbs Boltzmann-Gibbs também é um caso particular desta forma e assim por diante então repetindo eu disse que não é fácil calcular o índice que não é um parâmetro de fitting mas é difícil conseguir calculá-lo aí quando se consegue está fantástico eu que estou mostrando para vocês quando não se consegue então se utiliza em outras ferramentas computacionais experimentais o que estiver à mão para um sistema complicado demais para poder calcular analiticamente finalmente é esse vou pular é finalmente Newton não calculou a órbita de Marte Newton disse as órbitas dos planetas são elipses e ele não calculou nem a excentricidade da órbita de Marte nem se estava orientada assim ou assada quanto valia o diâmetro maior ou rádio maior ou raio menor não calculou nada disso ele só disse é uma parábola agora qual parábola específica foi medida através de fittings foi determinada por astrônomos e porque Newton não calculou a órbita de Marte e somente disse que é uma elipse porque primeiro ele não tinha o computador adequado porque não existiam computadores nem os de hoje nem os de amanhã nem os de depois de amanhã teria que ser um computador absolutamente monstruosamente grande e poderoso e nem isso bastaria porque alguém teria que lidar as condições iniciais do sistema planetário de todas as massas do sistema planetário incluindo os milhares de asteroides as massas as suas velocidades e as suas posições se dessem para Newton todas as posições iniciais de todas as massas do sistema planetário e o computador dos deuses ele poderia ter calculado a órbita de Marte como não tinha isso tudo ele simplesmente disse olha eu não sei calcular a órbita de Marte mas eu afirmo que é uma elipse e é a órbita kepleriana que kepler vinha observando então não é que na mecânica newtoniana faltam ingredientes não não faltam ingredientes mas para resolver as equações de Newton do sistema planetário é necessário tudo isso que ninguém tem bom sobre esse sistema modelo de easing que estamos falando que discutimos com Filippo Caruso publicamos o ano passado esse trabalho com André Souza de Aracaju e com Peter Rapchan da Eslovênia perdão da Eslováquia de Bratislava e chegamos à conclusão que tem pelo menos três tipos de sistemas que apresentam no espaço de fase de fases do sistema comportamentos diferentes a primeira classe é essa você aumenta o tamanho de L passa para 2L passa para 4L e o espaço de fases visitado vai aumentando de maneira proporcional aqui é esse aqui é esse aqui é esse quando você tem essa situação e o sistema ergódico aqui dentro então você tem que usar a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs tem que utilizar a entropia de Boltzmann-Gibbs e os livros textos os bons livros textos de mecânica estatística mas tem situações mais complicadas como esta quando L passa para o dobro daqui para cá e aqui é o dobro ele cresce mas ele cresce devagar cresce não proporcionalmente a área mas menos do que a área por exemplo cresce como logaritmo de L e neste caso a medida de Lebesgue disto vai desaparecendo porque quando você tende para infinito a parte que interessa a parte que tem dinâmica onde as coisas acontecem vai se tornando um pedaço minúsculo do espaço de fases completo e aí a entropia que é extensiva deixa de ser a de Boltzmann passa a ser por exemplo a SQ com valor específico de Q e tem uma terceira classe ainda mais complicada que não somente a medida que o tamanho aumenta de L para 2L para 4L não somente ele vai tendo perda de área a medida de Lebesgue vai tendendo para zero mas ainda pode ter coisas como um fractal ou como um multifractal e nesse caso não somente a entropia não é a de Boltzmann mas é uma entropia diferente mas ainda em vez de ter exponenciais de Boltzmann para a distribuição de energias podem passar a ter Q exponenciais onde o Q das Q exponenciais pode até ser diferente do Q da entropia e aqui começa uma das dificuldades da mecânica estatística não extensiva não tem necessariamente um Q o mesmo sistema uma mesma classe de sistema pode ter um jogo de Q dependendo das propriedades que você está analisando você diz mas então eu vou enlouquecer vou ter que calcular um todo um jogo de Q não porque felizmente esses Q estão relacionados entre si com relações que em alguns casos são conhecidas em outros casos ainda não são conhecidas e número de Q independentes só tem dois ou três os outros são funções dessas então isso simplifica a tarefa que já é gigantesca na mecânica estatística de Boltzmann não tem mais do que um Q que é igual a um e por isso é bem mais fácil do que a mecânica estatística não extensiva mas a não extensiva precisamente por ser complicada é que dá dá trabalho a milhares de físicos no mundo que estariam desempregados se a mecânica estatística não extensiva fosse tão simples quanto a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs então uma coisa vai pela outra acho que eu vou parar aqui só mencionando uma peculiaridade desse sistema de easing quântico que eu estava mencionando é que se vocês têm o espectro das energias esse é o estado fundamental n igual a zero n igual a um n igual a dois n igual a três o número quântico vai crescendo vejam o que acontece com o espectro ele vai divergindo então tem estados para um certo ele quando ele aumenta que por assim dizer estão lá mas são inacessíveis é como se não estivessem lá então esses estados que é como se se não estivessem lá equivale a ficar cortando pedaços do espaço de fases eles estariam lá mas na verdade gradualmente vão tendo probabilidade zero porque a energia se torna infinita e eles não são excitados então é o que acontecia naquele triângulo que eu mostrei com Guelman e com Sato em donde tinha um triângulo bonitinho e nós começamos a cortar um bom pedaço desse triângulo diminuindo o espaço de fases e isso gerou a necessidade de que é diferente de um para ter uma entropia extensiva é o que acontece nesse sistema de Ising com campo transverso que eu falei para vocês esses estados estão aqui mas gradualmente vão indo para o infinito e desaparecem do jogo quando eles desaparecem do jogo o espaço de fases passa a ter uma medida de Lebec que tende a zero e quando isso acontece a entropia extensiva não é mais a de Boltzmann é uma não aditiva e eu acho que vou parar nesse ponto agora são três horas Bianca talvez você possa ler se tiver perguntas ou comentários e continuamos falando sobre essas coisas três e meia pontualmente temos que sair porque o sistema zoom vai cortar a nossa ligação exatamente às três e finta bom eu vou eu quero ligar o microfone de algumas pessoas para eles explicarem suas perguntas a primeira a primeira pessoa que perguntou aqui foi o Francisco Figueiredo ele tem três perguntas então Francisco vou deixar você falar e aí você já faz suas três perguntas tá bom o microfone está ligado boa tarde boa tarde eu não estou te vendo Francisco mas estou vendo um quadradinho que tem teu nome aí eu tenho três perguntas a primeira era sobre aquela likelihood function ela seria a mesma coisa que aquele número de estados acessíveis do sistema o W não ela está relacionada com aquela mas é diferente por isso o número de estados acessíveis estava lá chamado de W e o likelihood function de ômega a likelihood function é o seguinte se eu jogo mil moedas e eu te pergunto quantas caras vão sair eu jogo mil moedas e eu pergunto para você quantas caras vão sair você vai ter que me responder eu não sei porque podem ser 500 caras podem ser 499 podem ser 498 podem ser 505 então se eu te pergunto quantas caras vão sair você vai me dizer eu não sei mas se eu te pergunto qual é a probabilidade de sair em 498 caras aí você vai me dizer espera um pouquinho que eu vou calcular a probabilidade você sabe calcular para 498 caras para 499 caras para 500 caras a probabilidade você sabe calcular agora o que que vai sair isso você não sabe calcular essa probabilidade que você sabe calcular é a likelihood function invertendo a fórmula de Boltzmann Einstein propõe essa likelihood function que é a exponencial da entropia de Boltzmann é mas aí não daria se você invertesse você não acharia S igual a K log de ômega sim claro isso que me me então e a fórmula de Boltzmann é K log de W então por isso que eu pois é o que fez Einstein foi uma extensão da fórmula de Boltzmann não é uma extensão da fórmula de Boltzmann ele substituiu W por ômega com a interpretação que eu acabo de te dizer qual é a probabilidade de dar 498 caras é isso que fez Einstein e ele disse por este motivo eu gosto da entropia de Boltzmann porque para sistemas independentes a likelihood function da mesa se fatoriza com a likelihood function do sistema cardiovascular e respiratório de um primo meu não tem nada a ver uma coisa com a outra um é estudado pela mesa pelo especialista em mesas e o outro é estudado por um cardiologista entendi então é uma generalização é exatamente é eu tinha uma acho que a outra pergunta era naquele nos exemplos que você deu para o sistema de spin XY você pega um subsistema de tamanho L e você estuda a mecânica estatística desse subsistema mas a interação ainda não é de longo alcance ou seja não é naquele caso então mas a entropia de Boltzmann Gibbs não descreve bem perfeitamente então mas eu acho que esse sistema ele tem muito emaranhamento provavelmente exatamente por causa ele não é de longo alcance nas interações mas ele é de longo alcance na sua não localidade quântica ele tem um tremendo emaranhamento quântico que é uma outra maneira de ter correlações de longo alcance então o que interessa não é que as interações sejam de longo alcance o que interessa é que as correlações sejam de longo alcance ah, entendi é isso que eu ia então isso aí então correlações de longo alcance que seria digamos que a condição necessária talvez para você ter precisar usar uma entropia não auditiva exatamente exatamente é isso mesmo tá entendi acho que é isso mesmo tinha uma outra pergunta mas era sobre aqueles sistemas de moedas os que você modificou modificou a probabilidade então seria só falar que você tem moedas que não são honestas não, não, não elas são honestas a probabilidade é um meio é um meio de ser cara e um meio de ser coroa elas são honestas mas elas são correlacionadas por exemplo imagina que você tenha moedas mas não essas moedas normais mas moedas que sejam magnéticas se você joga uma a uma para ver o que que dá vai dar 50% caras e 50% coroas mas se em vez de jogar uma a uma você joga todas juntas aí o papo é outro porque elas vão ficar colando o polo norte com o polo sul elas são honestas mas elas tem violentas correlações entendeu elas 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 têm tantas interações entre elas né é correlação exatamente era isso professor obrigado você de onde eu sou do CBPF mesmo ah perfeito tá bom a seguinte pergunta é do Bruno ele pergunta por que o termo cruzado para que distinto de um não interfere na função likelihood bom interfere enfim não sei o que que ele o que que o Bruno tá chamado de interferir mas vejam vou ligar também aqui o microfone do Bruno caso ele quiser falar alguma coisa certo aqui nós temos que A e B são independentes portanto a probabilidade dos eventos é igual ao produto de probabilidade então tem a letra Q tudo bem aí você invertendo esta fórmula que generaliza a fórmula de Boltzmann você obtém esta likelihood function generalizada é a Q exponencial da SQ a SQ é a soma desses pedaços mais ou menos que o termo cruzado tá ali e a Q exponencial disto você pode provar em duas linhas que é igual ao produto das Q exponenciais mas cada uma dessas Q exponenciais é igual a ômega A vezes ômega B então o princípio que Einstein gostava que eu disse é um princípio epistemológico fundamental porque graças a ele é que é possível existir cardiologia como uma ciência separada ou quase separada da astronomia graças a esse princípio então esse princípio de Einstein é invariante porque vale para a Q igual a 1 mas vale também para a Q igual a 0,7 aqui agora tem outro Bruno Bruno Costa ele escreveu um comentário vou acessar também o microfone dele Bruno você consegue falar? sim tá me ouvindo Bianca? sim sim tô te ouvindo Bruno ele é o colaborador de Ernesto Borges isso mesmo isso mesmo tudo bem eu fiz mais um comentário assim nessa linha da like root function também que esse princípio ômega de A mais B é igual ômega de A vezes ômega de B sim e eu até gostei do comentário que eu estava também entendendo o ômega como fosse o número de estados de micro estados não mas assim você usou nesse artigo aí com o colaborador a SQ né? mas acho que também poderia ser usado para outras entropias aí né? talvez SQ para a Bincana e a DAX talvez né? sim mas claro é uma observação muito pertinente mas acontece que esse argumento que mostramos com Howard mostrando que a história de Einstein se fatoriza qualquer que seja que esse argumento exige peraí um segundinho esse argumento exige que a entropia seja composable que é um conceito que eu mencionei rapidamente ontem e que seja também trace form que significa da forma de um traço que significa trocando em miúdos soma sobre i de uma função das probabilidades de i quando a entropia é dessa forma se diz que é trace form por exemplo a entropia de Regne não é trace form porque não é a soma de uma função de pi é o logaritmo da soma de uma função de pi então a entropia de Regne não é trace form a SQ é trace form e é também composable que provavelmente venha a mencionar com algum detalhe a mais mais na frente e tem um teorema de inciso e tempesta que prova que a única entropia que é simultaneamente trace form e composable é a entropia SQ que contém a de Boltzmann como caso particular a entropia de Caniadakis não é simultaneamente trace form e composable ela é trace form mas não é composable e outras entropias que tem por aí que tem dúzias de entropias a única que é simultaneamente trace form e composable é a entropia SQ então essas duas propriedades estão tacitamente usadas no argumento que apresentamos com Halbold portanto você não poderia generalizar esse argumento para outras entropias que não fossem SQ é legal legal obrigado claro a seguinte pergunta é do Lucas ele fala ele pergunta se a constante de Boltzmann varia em função de que e ele fala que não entendeu a razão de por que a constante de Boltzmann vai para para o infinito não a constante de Boltzmann não varia com que a constante de Boltzmann é aquele valor que está nos livros ela não depende de nada mas quando eu disse que K tende para infinito é no mesmo sentido em que se você pega a mecânica relativista e você pega a velocidade da luz C e leva ela para o infinito você vai dizer mas ela não é infinito é grandona mas não é infinito tudo bem eu sei mas se você pegasse ela tendendo para infinito você vai recuperar a mecânica newtoniana analogamente se você pegar a mecânica quântica e você pegar a constante de Planck tendendo para zero você vai me dizer mas não é zero é pequena mas não é zero eu sei mas se você pegasse a letra H tendendo para zero você iria encontrar a mecânica de Newton então nesse sentido que eu disse quando K tende para infinito não porque ela dependa de alguma coisa a constante K é a constante de Boltzmann e fim de papo mas se você pegasse analiticamente esse K tendendo para infinito você acharia a entropia de Boltzmann é nesse sentido ele tem um comentário sobre a entropia também vou deixar ele falar aqui K você está aí pode falar alô está me vendo sim 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 Clefson eu estou observando tudo que sou boa tarde ao senhor também é um prazer conhecê-lo você é de onde eu sou do Rio de Janeiro Itaboraí está certo tudo bem eu estava fazendo uma comparação igual por exemplo quando você pega uma folha e você rasga ela no meio então assim a folha sozinha ela tem uma determinada entropia as duas folhas separadas cada uma tem uma entropia só que se você somar a entropia de cada folha não vai ser a soma ou melhor a soma de cada folha o resultado não seria a entropia total porque aí você teria tirado a interação entre as folhas né isso exatamente é isso mesmo que você está falando efetivamente a entropia a folha completa não é igual a soma das entropias de cada folha separadamente mas é quase igual no exemplo da folha é quase igual o que você está desprezando é a entropia da beirada do rasgo do corte e essa entropia é subestensiva é subdominante em relação à entropia dos pedaços e quando N tende para infinito essa aí é cada vez menor e menor e menor no limite termodinâmico quando N chega para infinito não sobrou nada dela agora se o que você rasga pela metade em vez de ser uma folha de papel é uma galáxia fora que para rasgar pela metade uma galáxia você teria que ser um super herói mas imaginando que você seja e você consegue rasgar pela metade uma galáxia o papo ia ser outro por quê? porque as interações numa galáxia quando você rasga ela em duas metades não é somente da beirada porque as interações gravitacionais são de longo alcance e você está estragando o barato de outras estrelas que estão dentro da galáxia e não somente aquelas que estão na posição que você rasgou aí é que precisa mudar a entropia no outro não beleza uma coisa que gostaria de perguntar ao senhor assim da onde que veio a ideia assim da parte do senhor aí para poder criar essa noção dessa nova entropia assim da onde que veio o boom por assim dizer a inspiração veio dos multifractais nos multifractais eu menciono isso no meu paper original de 1988 só tenho duas referências aí menciono os multifractais menciono a entropia de reino na forma original eu só mencionava os multifractais porque eu nunca tinha ouvido falar da entropia de reino e nos multifractais aparecem probabilidades com uma potência que geralmente é chamada de que e é daí que eu peguei a letra que probabilidade potência que o que estava por trás da inspiração é que aqui ao ser uma potência você dá mais ou menos poder a variável se eu tenho o número cinco e eu elevo cinco ao quadrado ele é mais potente do que cinco porque cinco ao quadrado vale vinte e cinco por isso se chama potência se eu pego um número entre zero e um por exemplo zero vírgula cinco e elevo ao quadrado ele se torna menor mas se eu pego raiz quadrada de zero cinco ele se torna maior então eu vi a possibilidade com essa letra que que são potências das probabilidades de dar maior ou menor peso às probabilidades e é se você observa a natureza você vê que tem muitos muitíssimos exemplos na natureza que eventos de probabilidade baixa são muito importantes por exemplo nas cataratas do Iguaçu cai aquela loucura de água lá no fundo e no fundo do rio você vê os vórtices você vê os turbilhões que estão tranquilos nessa loucura que é a água caindo os vórtices no rio não dão quase bola então o vórtice é o que? é um número é um trilhão de moléculas de água uma atrás da outra em fila indiana esse é um evento de muito baixa probabilidade se ele é de muito baixa probabilidade como é possível que ele domine o fenômeno no seio do rio e ele fica lá e não dá bola para essa água salpicando por tudo quanto o lugar como é possível que o evento de tão pequena probabilidade seja importante é porque se damos uma potência adequada na probabilidade dele aumentamos o peso dessa probabilidade e pode se tornar um fenômeno importante daí veio a inspiração obrigado professor obrigado ok temos 10 minutos o Lucas pergunta quais seriam sugestões de bons livros textos para a mecânica estadística de Boltzmann e para a mecânica estadística não extensiva bom de Boltzmann e de Boltzmann e de Boltzmann tem muitos sim posso falar e posso falar professor exato mecânica estatística de Boltzmann e de Boltzmann tem muitos livros bons tem o Balean tem o o o o Pátria tem o Reichel da Linda Reichel da Universidade de Texas em Austin todos esses são excelentes livros de Linda Reichel eu gosto muito para a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs para a mecânica estatística não extensiva você tem você tem todos esses aqui se você quer matar dois pássaros de uma cajadada só pode estudar esse porque aí você vai aprender mecânica estatística não extensiva e japonês simultaneamente porque está escrito em japonês se você não sabe japonês e não pretende estudá-lo daqui nas próximas semanas você pode utilizar o meu livro de 2009 esse aqui do qual estou escrevendo neste momento a segunda edição a convite do publisher Springer Nature eles venderam muito esse livro e eles gostam de vender muito porque ganham dinheiro então me convidaram para fazer a segunda edição e eu que estou escrevendo também mas enquanto não terminar essa segunda edição eu diria que uma boa maneira de entrar no assunto é este livro que aqui está ok Giovanni pergunta ele fala então para sistemas com interações de longo alcance a mecânica estatística não extensiva está errada não para sistemas de longo alcance a que está errada é a estatística de Boltzmann a mecânica estatística não extensiva foi inventada precisamente para funcionar onde a de Boltzmann Gibbs não funciona porque num sistema clássico se as interações são de longo alcance a energia por partícula diverge e quando ela diverge a função de partição diverge o Z de Boltzmann Gibbs diverge e quando a função de partição diverge não se pode calcular mais nada porque por exemplo a energia livre de Helmholtz é o logaritmo de Z se Z divergiu o logaritmo de Z foi tomar um grande passeio então quando as interações são de longo alcance que não funciona é a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs a mecânica estatística não extensiva foi inventada para funcionar em alguns dos casos não em todos mas em alguns dos casos onde a mecânica estatística de Boltzmann Gibbs falha e eu vou mostrar isso em vários exemplos concretos mais na frente o João e Naga que levantaram a mão aqui eu vou deixar ele falar também João pode falar alô está conseguindo me ouvir sim 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 João estou te ouvindo primeiramente boa tarde professor muito obrigado pela palestra eu conheço o trabalho que eu aprecio bastante inclusive eu conheci o professor André de Aracaju e professor de Aracaju também ele é um ótimo professor eu queria perguntar sobre essa questão da não aditividade da entropia sim porque eu já vi uma formulação da segunda lei termodinâmica que é a formulação de Planck e que ela pressupõe que você ao juntar dois sistemas isolados você não teria entropia igual a essa entropia teria que ser menor do que a dos sistemas em conjunto isso daí vai perto daquela pergunta que eu não lembro quem foi que fez mas com relação a de rasgar o papel só que na sua entropia essa esse tipo de coisa pelo que eu estou percebendo não acontece se eu somo os meus dois sistemas essa desigualdade da qual você está falando eu nunca vi generalizada para que arbitrário seria interessante que alguém fizesse de repente você essa desigualdade da qual você está falando vale para a entropia que é igual a um vale para a entropia de Boltzmann-Gibbs para que arbitrário nunca vi a sua generalização pode ser até que esteja escondida em algum lugar porque como são milhares de referências na bibliografia que eu mostrei para vocês se vocês entram nessa página vocês vão encontrar 8.500 artigos então pode ser que algum deles tenha mas eu não me lembro ter visto essa desigualdade da qual você está falando seria interessante que fosse feita entendi mas essa proposição da segunda lei ela assume coisas dos meus sistemas interagentes que está escondido assim como por exemplo você citou que muitas vezes os livros não citam que a mecânica estatística que está sendo desenvolvida no livro texto é de cortar o câncer você sabe dizer se essa formulação ela tem essa hipótese escondida e se poderia por exemplo estar influenciando nesse tipo de coisa sim claro uma pergunta mais geral não tem uma pergunta bem posta aqui na verdade certo sim João efetivamente os livros de mecânica estatística corriqueiros pressupõem que a função de partição é finita e a função de partição diverge quando você tem interações de longo alcance portanto o livro não se aplica a hipótese de interações de curto alcance está subjacente na formulação rigorosa da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs alguns livros mencionam isso muito poucos mas outros simplesmente passam ao largo dessa questão não estão sabendo ou esqueceram não mencionam mas sabe quem menciona isso? Gibbs eu vou mostrar talvez na próxima aula daqui a um par de aulas vou mostrar a própria frase de Gibbs no seu livro de 1903 ou 1902 onde ele diz se a função de partição diverge esta teoria não vale e a teoria da qual ele está falando é a teoria dele a teoria de Boltzmann-Gibbs não vale se a função de partição diverge os livros deveriam dizer isso mas em geral não dizem professor já são 3 e 29 tem mais aqui 3 perguntas mas eu copiei elas vou mandar para o senhor num arquivo gordo acho que seria bom você responder lá depois a gente manda junto com as aulas para para a Sônia e até isso e elas colocam lá ou diretamente as pessoas que estão fazendo essa pergunta reservam essa pergunta para amanhã porque daqui a poucos segundos vamos ser cortados então eu me despeço de vocês obrigado pela atenção e até amanhã tá bom até amanhã tchau tchau Bianca Oi a Glória estou encerrando a sessão antes do zoom encerrar tá ok até amanhã gente até amanhã tchau nada tchau tchau Bianca tchau obrigado nada tchau